Pessoal, tudo bom? Tudo bom, pessoal. Acabou de chegar aqui o nosso Nerd Lute desse mês. Sim, o tema é Frozen Kings. E dessa vez, como falaram no último post, não vai vir as camisetas, vão vir... Na verdade, vai vir um moletom no lugar. Acabou de chegar o moletom, então. Então, vamos dar uma olhadinha aí na caixa pra ver o que vai vir. Como é Frozen, tem que vir uma boneca da Elsa. Você não sabe? Bom, vamos começar. Primeiro item da caixa, como prometido, o moletom. O moletom com o tema de Game of Thrones, com alguns outros personagens famosos. Aqui tem o Sub-Zero, tem... Algo que eu não sei o que é. É, tem uma referência aos White Walkers, tem o Yoga, tem os lobos do Game of Thrones e o Jon Snow. É bem legal. Pode ser um spoiler, não sei. É um super spoiler, na verdade. Quem assistiu o último episódio da última temporada. Meu, isso é um super spoiler. Mas, super legal. A qualidade é boa. É grosso o moletom, né? Aqueles moletom fininhos. E, assim, eu acho que só esse moletom mesmo também já valeu a caixa. Acho que já valeu o preço da caixa. É bem legal. É, e é exclusivo, né? É exclusivo. Muito bom, né? Vamos pro segundo item. Segundo item. Alguém aí é fã de RPG? Gosta de jogar RPG de mesa? Eu, 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 eu. Aqui. Caraca. RPG do Game of Thrones. Ô, legal. Eu queria. É, pra quem gosta. Sempre vi vendendo, mas nunca... Nunca cheguei a comprar. Vou dar uma estudada, ó. Já é um desafio. Mi, chama o Bruno aí e vamos jogar aqui um RPG aqui. É, é muita brisa, mas... É legal quando tá em grupo. Será que vem a ficha aqui no final também? É, sempre no finalzinho. Vai, desce, vai. Isso aqui, ó. A ficha do personagem. Ficha do personagem, completar, tirar uma xerox. Será que hoje em dia ainda é assim, tirar xerox? Hoje em dia o pessoal baixa na internet, né? É, mas esse aqui eu acho que é específico desse, né? Mas deve ter na internet pra baixar. É melhor do que ficar tirando xerox. Sim. Ah, eu vou dar uma lida. Você traga o livro, né? Parece ser legal. Embora, assim, faz muito tempo que eu não jogo RPG. Muitos anos mesmo. Mas, assim, com uma galera é legal. É uma brisa, mas é da hora. Isso aqui lembra o tempo de colégio que eu jogava. Meus amigos devem estar lembrando agora. Vamos guardar. Próximo item? Vamos ver o próximo item. Uma plaquinha. Uma plaquinha. Beware. Beyond the wall. Através da muralha. Aqui tem umas referências aos personagens ligados à muralha no Game of Thrones. Temos aqui os White Walkers, os gigantes. Os selvagens. E os lobos selvagens também. Bem legal. Eu gostei. Eu só senti falta de uma coisa nessa plaquinha aqui. Embora ela seja de boa qualidade, né? Parece ser algum material tipo PVC aqui. Só que tá faltando as fitinhas aqui, né? A gente pode colocar, mas normalmente quando você compra as plaquinhas, elas já vêm com as fitinhas aqui. Tipo os posters, sabe? As dupla-fazes pra você grudar. Não vem nenhum lugarzinho pra dar um prego. Ixi. Não, não vem. Se pregar, será que quebra? Só que não dá nem pra pregar, Juvenor. Isso aqui é de grudar na parede. É como se não tem tinta? Não vem um colinho tinta? Cola? Não, então. Vai ter que colocar um dupla-fazes. Mas olha, gente. Foi legal. Desculpa, o cachorro latiu. Um cupom de desconto. Nós colocamos uma tardinha aqui, porque nós vamos usar, a gente pretende ir na BGS. Dá 20% de desconto no ingresso da BGS. Como nós ainda não compramos, acho que vai valer a pena, Juvenor. Acho que vai ser legal. É, 20% BGS e nós vamos instalar. E um chaveiro, pelo que eu vi aqui, poderia ser um chaveiro dos Starks ou dos Boltons. Prefiro os Starks e você. Também. Não gosto dos Boltons, não. Nem eu. Mas, nossa sorte, veio um chaveiro com referência a Casa Stark. Minha favorita. Bem legal. O chaveiro parece ser bom. Acho que a qualidade dele é boa. É, o material é muito bom. Ele é bem durinho, de ferro. E é pesado, né? Não quebra fácil, não. É, tem uns bem vagabundos, né? Isso aí parece ser bom. Isso aí. Gostei do chaveiro também. Gostei também. O último item da caixa. Pôster. Sempre. Aliás, esse mês não veio os cards, como costumam ver. Parece que não vai ter mais cards. Eles prometeram fazer alguma outra coisa no lugar dos cards. Pra mim não faz tanta falta aqui. Eu não gostava muito, não. Não faz muita diferença. Uau. Veio mais que um pôster. Verão? Três pôsteres. Dois pôsteres e meio. Isso aí. Vamos pro primeiro. Primeiro pôster. Ah, na verdade... É da caixa. É uma referência aos produtos que vem na caixa. Eram os cards antigos. Eles fizeram, então, um pôster da caixa. É legal. Gostei. Preferi. Achei mais da hora. Bem legal, né? Interessante. Um outro pôster aqui. Vamos ver o que é esse pôster aqui, Júlia. É de Lute 10. Da série Vikings, não é? Yes, série Vikings. Alguém aí curte? Bem legal o pôster. Bom. Achei legal. Parece que é feito a lápis, um papiro, né? Uhum. Ficou muito bom. Parece pintura à mão, né? Assim, parece que foi feito à mão. Bem legal. Achei bonito o pôster. Uma machadinha, o Viking. Ah, os barcos. Nossa, eu não lembro o nome da embarcação Viking. Mas é muito legal. Já ou alguma coisa assim, né? É um nome diferente, mas é muito legal. Sabe o que me lembra? O livro do Angus. Ah, você gostava, né? Nossa, adorava. Mãe, me devolve meu livro do Angus. Sua mãe pegou seu livro? Você acredita? Mas com certeza não foi pra ler. E, uau, Júnior, era o que você estava esperando. Último pôster. Veio uma carta de baralho. Let it go. Uma carta de baralho da rainha. Rainha Elza. Não é a rainha de copas. É a rainha de gelo. É uma Elza meio rock'n'roll aqui. Ela tem uma unha pontuda. Ela tem um brinco de caveira. Ela tem um olhar meio dark. Será que é a Elza mesmo? Pode ser aquela rainha do gelo de Narnia. Na verdade, não é a Elza. Elza é do Fairy Tail. É a Elza. Do Frozen. Vocês gostam de Frozen? Eu gostei. Mal diferentei. É. Pra mim também é difícil. Eu vivo chamando ela de Erza também. Então, galera. No geral, tivemos aqui o moletom. Moletom. Bem legal. Tivemos também o... RPG. Nossa, meu item favorito. Livro. Foi seu favorito? Foi. Então, a blusa é minha e o livro é dele. Plaquinha. Bem legal. Pra quem gosta. Chaveiro. Tivemos sorte. Veio dos Starks, não do Bolton. E... Além disso... Cupom de desconto. Cupom de desconto. Pra ir ao BGS. Exatamente. Se eu abrir um, eu abro o outro. Ah, tô cheio de coisa na mão. Calma aí. Let it go. Let it go. Livre estou. Itens. E é isso aí, galera. Esse foi o Nerd Loot desse mês. Com o tema Frozen Kings. Assinem. Eu acho que vale muito a pena. O item 11 me deixou surpreso. O que vai vir, hein? Provavelmente. Porque o 11... Esse é o 10. O 11 é de games. Retro. Deve vir alguma coisa de Mario, Donkey Kong. É, aquele bem retrosão. Sabe aquele que era... Mario com certeza vai ter. Sabe aqueles de minigame? Que era tipo umas plataforminhas assim do Donkey Kong vs Mario. Eu gosto muito de Mega Man. Torço pra vir algo de Mega Man. O que é difícil. Muito difícil. Mas é isso aí, galera. Esse foi o unboxing do Nerd Loot número 10. Com o tema Frozen Kings. Se inscreva no nosso canal. E dê o seu joinha. Com certeza. E não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. Instagram. Facebook. E é isso aí. Em breve, Snapchat. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.